Nananana, nananana, o que esse papel vai virar? Nananana, nananana, o que esse papel vai virar? Vai virar? Um barquinho de papel, um barquinho de papel, ele vai pro alto mar Um barquinho de papel, um barquinho de papel, ele vai navegar Um barquinho de papel, um barquinho de papel, ele vai pro alto mar Um barquinho de papel, um barquinho de papel, ele vai navegar Nananana, nananana, o que esse papel vai virar? Vai virar Nananananana Nananananana O que esse papel vai virar? Vai virar o que? O chapéu do meu avô O chapéu do meu avô Vou com ele passear O chapéu do meu avô O chapéu do meu avô Posso ele te emprestar O chapéu do meu avô O chapéu do meu avô Vou com ele passear O chapéu do meu avô O chapéu do meu avô Posso ele te emprestar Nananananana Nanananana O que esse papel vai virar? Nananananana Nanananana O que esse papel vai virar? Vai virar um avião? O avião vai decolar O avião vai decolar Vou com ele viajar O avião vai decolar O avião vai decolar Vou a voa sem parar Nanananana O avião vai decolar O avião vai decolar Vou com ele viajar O avião vai decolar O avião vai decolar O avião vai decolar Vou a voa sem parar Nananana, nananana, o que esse papel vai virar? Nananana, nananana, o que esse papel vai virar? Um travesseiro pra eu descansar Nananana, 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 nananana